Se você estava achando que nesse fim de ano não ia conseguir comprar bons presentes, é porque não passou na Renner. Lá tem qualidade, variedade, preço e ainda por cima a Renner está dando 30% de desconto à vista e é prazo de 10% em bônus em todos os departamentos. Assim você não vai ter problemas para presentear sua mãe, seu pai, seu tio, sua tia. E ainda vai sobrar de um dinheirinho para o presente daquela sua amiga secreta. Legal, né?